é isso aí galera final de jogo palmeiras 3 no brisantino ia falar ao dax não do brisantino que que achou pep do jogo vamos lá vamos começar pelo começo né é bom né é bom vamos lá fazer um pós-jogo aqui com vocês a gente tá acostumado a fazer um pós-jogo mas hoje a gente resolveu fazer um pós-jogo pra vocês é sempre pede né é sempre pede a gente tá voltando também teve uma vez vai voltar essa semana especial teve uma vez com presença de felipe donati de volta à mesa né isso faz tempo que tá sumindo faz tempo tá só quer jogar videogame agora mas vamos lá palmeiras 3 no brisantino 1 primeiro tempo como é que foi esse primeiro bom é na verdade eu acho que todo palmeirense esperava um jogo mais tranquilo né por ser um novo horizontino não tem muita muito nome né mas é aquilo jogar na casa dos caras empolgada o time começou bem deu aquela fumaça como elas entrou meio foi entrou meio desligado ligado né jogadores que não costumam errar eu erraram foi o caso do edu dracena cheche não tava muito bem hoje a gente hoje não foi muito tudo também tava um pouco apagado tudo bem que o gramado era não ajuda não ajuda principalmente os caras falar mas gramada vem para os dois concorda mas o palmeiras tem mais qualidade de toque de bola tá então gramado prejudica muito mais a gente que foi o que aconteceu então palmeiras acabou tomando um gol que foi eu acho que foi falha do dracena e eu acredito até que o feriano braço também deu uma falhadinha agora passou no meio das pernas dele né do braço e depois que tomou o gol por equipe que parece o palmeiras melhorou muito que acalmou o jogo começou a tocar mais a bola no chão começou a ter mais é segurar mais a bola eles não chegaram tanto a palmeiras dominou mais o primeiro tempo só tava faltando o gol mesmo assim a sorte foi também que eles perderam uns gols cara perderam assim o prazo pegou uma bola ali que meu deus do céu que se não fosse realizar complicado e fora isso eles erraram os dois três gols que meu na cara assim então tipo poderia complicar o jogo mas o palmeiras ele ainda soube jogar soube trabalhar bem bem né saindo atrás do resultado e não sei a formação nova né ele fez uma formação nova e que nunca tinha usado ele usou do no meio eu sinceramente eu não gosto muito do no meio ele não rende muito no meio assim ele joga bem no meio mas acho que ele rende mais jogando na ponta né na ponta esquerda que ele tá mais acostumado mas o willian é um bom jogador né o ele tava jogando bem todas as vezes que ele entrou ele mostrou o resultado enfim deram oportunidade para ele e isso não é uma gravação então pra pontuar direitinho a gente vai dar a nota aí do jogador da nota dos jogadores e falar o que cada um o que que você achou da uma atuação de cada um vamos começar pelo pelo prazo né bom eu acho que o prazo eu daria nota 7 apesar do eu achar que primeira bola era defensável ele fez uma defesa ali que eu acho que foi bastante importante se eu não me engano acho que o jogo tava dois a um palmeiras tinha acabado de virar ele fez uma defesa muito difícil até porque o gramado é ruim né você vê que o gramado é regular então acho que eu dou nota 7 para ele eu também dou uma nota 7 aí para o prazo apesar de ter tomado esse gol aí que foi uma pouco de falha do edu dracena ele felicidade da bola passar no meio das pernas dele também dou uma nota 7 aí para ele e agora vamos do edu dracena eu não gostei dele nesse jogo que tava fazendo vindo fazendo eu acho que foi o pior jogo dele no ano é porque os outros os outras partidas ele tava muito bem né muito mais seguro até que o vitoru que é um jogador que eu gosto muito mas eu acho que eu não nesse momento eu não tiraria do dracena mas eu acho que hoje ele não tava bem eu dou uma nota 5 para ele e aí do dracena foi um também fico com 5 ou 6 5 ou 6 deixa eu notar 5 ou 6 o mina foi bem né cara o mina é muito seguro velho ele é muito grande ele sabe muito proteger ele é um cara que não joga simples e enfim eu gosto muito do mina dou uma nota 7 para ele também eu dou por aí também foi não teve nenhum problema assim não não a palmeiras ele não possa tanto sufoco apesar de eles têm acho que algumas bolas assim difíceis assim eles chegaram algumas vezes bem perigoso mas acho que não foi para dar zaga da dupla de zaga tirando o primeiro gol que foi falha do dracena mas aí vem daquele problema do meio de canto da volta da recomposição enfim mas eu acho que a zaga até que não foi mal não é o fabiano fabiano é uma coisa fabiano é complexa eu sinceramente não gosto dele também não gosto eu não gosto dele desde o ano passado eu vejo a garrafa na área está melhorando mas cara não dá para ter um elenco como o palmeiras tem hoje tem uma lateral fraca desse jeito cara eu não acho ele bom jogador eu acho que está banado e uma coisa que o palmeiras tem que eu acho que é o principal erro do palmeiras hoje eu não principal defeito do palmeiras hoje nenhum jogador sabe cruzar a bola na área eu acho que o egídio é o melhor jogador dessa que desse fundamento ele é um ele é um jogador que eu acho que ele cruza assim muito bem mas os jogadores do palmeiras eles eles têm muita jogada na na linha de fundo roger guedes o dudu william o que não só que chega na linha de fundo cara palmeiras não sabe o cara ele dificilmente ele recebe alguma bola assim cruzada na área tá ligado então assim eu acho que que é um fundamento como eles precisavam melhorar porque ele consegue ter muita essa jogada então se conseguisse explorar essa jogada melhor ia ser um e a palmeiras é ter muito mais êxito então assim o fabiano não gosto dele de verdade eu posso até queimar minha língua ele começa a jogar bola e tal mas eu não gosto dele eu acho que eu tenho alguns jogos contra o seu são paulo eu acho que ele fez uma boa mas cara eu não sei é muito pouco eu acho cara eu não vou daria nota 5 para ele eu também vou dar uma 545 o egídio esse também vou te contar um negócio que o egídio ele é um cara engraçado porque ele faz boas jogadas ele ele cruza bem ele pega bem na bola a marcação então mas a marcação ele melhorou assim do que ele era ele era horrível cara para marcar melhorou melhorou mas ainda ele é é uns passes que não dá para errar sabe assim tipo mas enfim ele não fez um jogo ruim cara nota 6 para ele eu achei que ele foi um jogador que eu dou 5.5 e agora vamos para o tchê 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 cara o tchê hoje eu acho que não fez uma bela partida eu acho que ele ficou bem abaixo do que ele sempre mostra né porque geralmente você espera muito tchê tchê porque ele é um jogador que ele não tem muita qualidade né e quando ele tá em campo com ele as melhora né melhora não passa não troca o toque de passe é melhora na saída de bola mas achei meio sumido ele tava meio abaixo do que ele pode daria nota 2.5 porque eu acho que ele não apareceu muito né então enfim é o Felipe Melo primeiro jogou primeiro cara eu gosto muito do Felipe Melo eu acho que ele é um jogador ele é aquele cão de guarda assim da zaga sabe ele sempre tá postar bem postado ele é um cara que que tem um bom passe é um cara que enfim eu gosto do Felipe Melo eu acho que o Palmeiras ganha muito e tem ele em campo um 7 para ele Felipe Melo 7 e quem mais agora no meio de campo Dudu né Dudu achei que ele não foi hoje foi abaixo também abaixo geralmente a gente fala daqueles caras que a gente sabe que tem potencial né o Dudu é um cara que na minha opinião o melhor jogador do time então não jogou não jogou aquilo que a gente espera que ele sabe então eu daria nota 6 eu acho que no meio já eu não gosto dele no meio eu acho que o Palmeiras tem muita opção ali no meio eu acho que o Guerra vai voltar provavelmente eu acho que para você colocar o Dudu no meio que ele não é a posição dele não é meio então para você improvisar ele no meio só se você não tivesse um jogador ali mas como elas têm cara o Rafael Veiga tem o Michel Bassa tem o Guerra voltando acho que não há necessidade de você colocar o Dudu no meio cara Dudu Nota 6 não fez aquilo tirando o gol né que foi um gol que fez o gol mas eu acho que ele poderia render mais acho que pelo gol daria nota 7 porque ele fez o gol mas não jogou aquilo que a gente esperava agora quem mais o Roger Guedes Roger Guedes cara ele ele melhorou muito do que ele do que ele era ele ganhou a vaga titular eu acho que merecido porque ele tava realmente ele voltou a jogar bem e é um pouco ele tem às vezes ele é meio estabanado né aquele que pega a bola e corre de cabeça baixa mas assim enfim eu acho que é um jogador que tem uma crescente é um jogador novo Palmeiras ele ele voltou a jogar bem então não sei tirando o gol também eu acho que o amarelo que ele tomou pelo gol eu acho ridículo se amarelo não dá nem para contar né não pode dar culpa no jogador não você tomar amarelo por comemorar um gol cara eu acho extremamente ridículo eu acho que aquela parada de ah não deixa o futebol morrer é ir totalmente contra isso você comemorar um gol com a torcida no alambrado enfim eu acho totalmente ridículo e você expulsar um jogador por isso tirando ele do próximo jogo é pior é já não vai jogar no próximo jogo então mas assim vai jogar acho que tem um bom jogo também dou nota 7 para ele é eu dou umas um 6 7 7 também fez o local intervir em nada o que a minha nota também não vai falar nada né é o que jogou na outra ponta o William é bigode o William é bigode eu gosto dele também cara é um jogador esforçado um jogador que não desiste ele sempre vai até o final da bola um jogador muito participativo eu gosto do William cara eu acho que eu dou 6 e meio para ele William dou 6 e meio não fez nada demais mas eu gosto ele correu também ele briga bem briga bastante pela bola isso é importante Borja né agora cara o Borja é um atacante cara é um atacante de peso ele tá saindo muito também da área o que eu gosto mais do Borja é que ele é um cara que ele não desiste da bola ele é aquele cara chato sabe aquele que mesmo com dois jogadores marcando ele ele vai empurra a tromba não desiste e é um atacante cara é um atacante como tem que ser né tem que ser o que às vezes eu acho que que ele poderia render mais ele sai muito da da área né até não sei se é porque ele vai até o meio campo buscar bola então ele sai muito da área para buscar a bola e isso é ruim porque às vezes quando o Palmeiras tá indo para frente ele tá chegando na área se ele já tivesse na área seria melhor mas eu ainda acho que ele não tá totalmente adaptado ao Brasil assim adaptado eu digo a velocidade do futebol é diferente você jogar lá e jogar no Brasil é totalmente diferente eu acho que ele vai crescer mais ainda no Palmeiras mas enfim é um cara que meu ele sempre tá lá e bola com ele é complicado então eu eu daria nota 7 para ele também o jogo voltou a fazer gol e é importante para o Palmeiras e agora as outras ações né então nota para o Eduardo né é do Baixista bom vamos falar de todos vamos falar das substituições depois a gente dá nota para o Eduardo então Michel Bassos entrou entrou bem né acho que faltava 20 minutos né entrou bem eu gosto do Michel Michel ele é um jogador que dá qualidade no passe qualidade no chute tem a bola parada que eu acho que é importante que é a falta do Palmeiras também né Palmeiras não tem um batedor de falta sempre que eu não tenho uma falta perigosa aí fica a quem vai bater Gide o Dudu o Borna enfim a bola parada do Michel Bassos eu acho que é boa e é importante eu dou nota 6 também é também dou uma nota 6 para o Michel Bassos que entrou aí e quem mais entrou o Keno né Keno cara eu sou fã do Keno Keno eu gosto muito do Keno ele é um jogador muito ele é agressivo né ele é um cara que pega a bola ele vai para cima dificilmente ele perde naquele naquele x1 sabe eu gosto dele pegar no x1 ali no cara no meu ele seria titular cara ele seria titular ele é um cara que ele é muito rápido é um cara que cria muita jogada de perigo assim no ataque eu gosto do Keno eu daria a nota 6 para ele porque foi pouco tempo que ele jogou mas ele é um bom jogador e e quem entrou o outro foi o Eric né cara o Eric é um problema eu não sei cara tomara tomara porque ele fez um Palmeiras contratou ele gastou 13 milhões né ele fez um sei lá acho que foi um dos principais jogadores do Goiás naquela época fez gol na gente foi quase artilheiro do brasileiro tomara que ele melhore cara ele tem futebol mas ele é meio afobado né eu vejo ele olho eu lembro do Michael Leite sabe aquele cara que corre aqui ele é uma junção de Michael Leite com o Leite é exatamente isso mas enfim ele entrou deu passe foi uma bela assistência foi importante nota 7 pelo passe nota 7 nota 7 7 foi foi importante no resultado então é isso um ótimo resultado do Palmeiras né ótimo resultado um jogo difícil não foi um jogo fácil eu acho que tirando o jogo do Santos da ponte né que o Santos perdeu que a ponte preta realmente um forte adversário tirando o Corinthians do São Paulo que pegou só baba velho Palmeiras acho que pegou o time mais forte aí tirando a ponte jogo difícil não esperava esse sufoquinho que o Palmeiras tomou então foi um belo resultado 3 a 1 agora decide em casa né no Pacaembu e enfim um bom resultado infelizmente não vão poder usar o Orleans Park né mas é cara mas faz parte né não tem muito agora tem que fazer e enfim é um belo resultado para jogar agora com dois gols de vantagem né que não pode ficar também não tem cara tem que desrespeitar ah porque é novo horizontino já tá 3 a 1 não tem que jogar e jogar da mesma forma e foi um ótimo resultado foi um bom jogo bom jogo e é isso aí o Palmeiras volta a campo agora na sexta-feira né 9 horas né participação exclusiva da TV ao Viverde como sempre né participação exclusiva se o Pepe talvez vá né sim tá negociando aí o ingresso aí né com a galera e vamos acompanhar aí né legal para quem não vai não pode ir a gente vai fazer todas as imagens e essa semana a gente vai tentar né voltar com o mês ao Viverde vamos ver como é fazer qualquer negociação na verdade a galera tá pedindo né eu às vezes é um problema né que a gente trabalha enfim horário mas a gente tá tentando fazer a gente gosta de fazer e a galera também parece que gosta parece que gosta de ver enfim a gente vai voltar a fazer aí a gente conta com a ajuda de vocês aí sempre tá curtindo compartilhando compartilhar curtir o canal é porque às vezes a galera pensar um pouco só curtir isso ajuda muita gente a continuar o que a gente faz se inscrever né tem que se inscrever também se inscreve com passa para os amigos enfim ajuda a gente a continuar e que a gente gosta cara beleza beleza abraço tamo junto Renan Pepe aqui Renan Pepe quer passar o contato vou deixar aqui meu contato então é isso galera não se esquece de escrever compartilha aí com os amigos a gente vai tentar negociar aí com a TV a a mesa verde e sexta-feira a gente tá lá né vou ver se eu consigo aí editar o vídeo na sexta não sei né porque ele chega cansado sexta dia de sair para balada mas é isso grande abraço grande abraço galera vamos que vamos Palmeiras meu líder que nunca mandou é isso aí fui corta essa porra